Salve galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? O Games Online está aqui na área para trazer para vocês mais um episódio de Need for Speed Underground 1 diretamente do Playstation 2, é isso mesmo galera, sejam todos bem-vindos aí para mais uma gameplay Lembrando pessoal, quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações Fiquem atentos pessoal a todos os episódios, vídeos e séries e lives que foram postados aqui no canal Games Leonardo Beleza pessoal? E também, não só se inscreva e ative o sininho, mas também curtam, favoritem e compartilhem suas redes sociais para que o canal venha ter sua expansão e seu crescimento cada dia mais E sendo assim, o algoritmo do Youtube reconhece que deixando o like, compartilhando, favoritando e compartilhando o vídeo o Youtube reconhece que você é um inscrito fiel do canal e também, juntamente com a gama da inscrição e do sininho das notificações Beleza galera? Agradeço demais o apoio e carinho de todos vocês Vamos continuar com a nossa série aqui pessoal, peço desculpa pela ausência né, acho que foi dois dias que eu fiquei sem fazer gameplay aí Mas é devido às necessidades familiares né pessoal Mas vamos lá trazer essa gameplay marota, bora lá Então no último evento, a gente, vamos pro Racemap Diretamente a gente está num evento de torneio Tá difícil esse torneio aí pessoal, tentei aqui, mas olha Vamos tentar de novo No Ride né, vamos deixar bem difícil né É a gameplay com o cafezinho né galera Tá bom o café Bora lá, agora vamos focar Vamos focar pra ganhar essa corrida pessoal Vamos ganhar esse evento pra gente dar continuidade A gente está com 66 de 111 Praticamente mais da metade do jogo concluído Quero zerar ele viu pessoal, nunca zerei esse jogo, vai ser a primeira vez que eu vou zerar aqui no canal No canal e na vida né pessoal Bora lá Olha essa cutscene galera desse jogo, incrível A cutscene desse jogo É demais Bora lá pessoal O Brian é esse que está com vermelho aí viu galera Tem que sempre perseguir a gente aí nas corridas aí né Vamos lá, vamos focar Vou dar uma segurada nele Taca ali nitro Tentar não bater aqui Ai, quase Quase Segurar bem Se concentrar Aê garoto Aê garoto Tentar Tentar focar pessoal E manter a concentração né O negócio não é afobar Se afobar é pior Fazer as curvinhas perfeitamente Pra não Perder tempo Se bater dá ruim Aê garoto Uma deslisadinha de perca de controle É normal né Normal do jogo Estabilite controle Vamos tomar cuidado com essas curvas galera Essas curvas tem surpresa Às vezes aparece um NPC do nada Bora Concentração Ao extremo No último extremo Bora E por fim Fechamos a primeira corridinha né pessoal Bora lá O eclipse né Ficamos em primeiro Beleza Vamos focar sem se empolgar Porque se empolgar O bicho pega Aí não tem jeito Aí perde mesmo Porque você fica afobado Fica nervoso Porque às vezes bate alguma coisa né Mas agora vamos Extremo foco pessoal A segunda e a terceira corrida Pelo amor de Deus É difícil Mas vamos lá A gente vai conseguir Opa Olha o Brad Ficar de novo Ficar família Ficar Bora Bora papi Tchau Fui Já vou tacar nito Já logo no início Pra sair de perto deles Isso Concentração Tacar nito Sai de perto deles E pau na marca Bora esticar na reta Vamos lá Opa Pilares Paredes Bateu Toma Praia bateu galera Vambora Aqui Aqui que é o É o pico do Juá Galera Aqui é difícil Olha lá O carro pula demais Pula E a perca de controle É inevitável Aqui É um O risco de erro É inevitável A perca de controle Derde mesmo galera O controle Olha lá O que que eu falei Taca nito Tava acabando já Nossa Pago Quase Aqui é o perigo Família Nossa Nossa Família de Deus Aqui é o perigo Olha o tanto de NPC No hard Aí Boa garoto Foi Obrigada galera Tem que tomar cuidado Um erro aqui É inevitável Nós estamos na frente E tal Não precisamos Aqui é o perigoso Galera Aqui é o perigo Aqui é o perigo Bora correr pro abraço Mais uma Concluída Com sucesso Olha Pessoal Me responde uma coisa Como que eu fico em segundo Se eu estava na frente De todos eles Como Esse jogo Esse jogo é muito roubado Galera Por isso que as vezes Você passa raiva nele Eu percebi que você passa Muita raiva por conta disso Se você está na frente Como que ele ganhou em primeiro Como que ele ganhou em primeiro Fala pra mim pessoal Vamos entrar na lógica Aqui Como Eu não entendo isso Eu fico Extremamente irado Com isso galera Olha lá Ficamos em segundo galera Eu não entendi Eu fico Eu ainda estava na frente pessoal Eu não entendo isso Eu não entendo esse jogo Eu fico Eu fico indignado com isso É o jogo mais roubado Que eu já vi na minha vida Se você está na frente O nada mais justo É o que? Ganhar Você estava em primeiro Ganhei as duas Corrida em primeiro E estava em segundo Ou eu Ou 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 misteriosamente no mapa Ele ficou em primeiro Não vi pessoal Eu estava sempre na frente Todos os três Estavam atrás de mim E eles tacam o nitro Eles fazem a bagunça Que eles querem fazer E acabou ganhando No segundo Não vou nem usar o nitro Não acredito Cara Ainda pulou por cima de mim Ainda Rapaz do céu Pusar por cima dele Olha lá De novo galera Olha 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 Essa daqui é invertida Olha Olha Presta atenção galera Estou na frente A todo momento Olha Em primeiro lugar Estou na frente A todo momento Pessoal Olha Cara Não acredito Pô família Misericórdia Olha Olha Estou na frente De novo Rapaz De Deus Estou até Vinhanóia Quase Olha Primeiro Primeiro Preta atenção Fiquei em primeiro Não é possível Agora eu fiquei em primeiro Desculpa galera Estou 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 resfriado Estou melhorando Estou resfriado Ficamos em primeiro Ufa Graças a Deus You see your card On the Off Street Congratulations Congratulations Performance Pregrade 3 Ah lá Liberamos O pregrade De performance Pessoal Performance 3 É Vai mostrar Todas as Melhorias De performance Que a gente Conquistou Pronto Collect Heward Pronto Meu Pai Do Stealth Que event Incomplicado Galera Ah meu Deus Mas tá bom Então pessoal Deixa o like Ajuda a família Games Leonard Valeu família Tamo junto Você me motiva demais Quanto mais deixar o like Cada vez mais É motiva a gente Trazer mais conteúdos Para vocês Cada vez mais Aumenta as visualizações Pessoal Vamos tirar a câmera Como sempre Eu tiro a webcam Para ganhar A capa de revista Então bora lá Ok Ok Olha a capa Rapaz do céu Galera Galera de Deus Me top Ficou top Essa capa de revista Família Infelizmente A gente não consegue Colocar ela Numa dimensão 16 por 9 Se não Eu ia colocar Para nós Nossa Ia ser top Galera Olha a capa Que esse eclipse Ficou Do Brian Amor de Deus Vamos lá Confirmar aqui Para salvar Beleza Ficou top Ficou top Né galera Essa capinha Ficou Olha Ficou Chique Boa garoto E no racing map A gente já liberou Eventinho de sprint Nós já estamos com 67 de 111 de progresso Mais da metade E customizing ride A gente tem melhorias de performance Galera Ó Foi tá aqui Ó Pneu Ó Nós temos pneus Derby trim Exaust Ah pessoal Já vamos customizar Já Vamos lá Vamos lá Número 3 É o último level Reflex pistão É Parte de câmbio É A polia do motor Do bloco Restrição Outflow Vamos lá pessoal Vamos ver I am New speed Jackson Racing Venom Todas as peças do motor D-Rage Stunk Racing Skunk 2 Racing Apex Borla HKS Usa HKS e Apex É muito bom Quem conhece peça de motor Apex é americano Os dois São muito bons DC Sport HP Racing Styling Pessoal Vamos pegar Essa número 2 Aqui O paquete de 2 Vamos pegar o paquete de 2 Que tem Tem o G-Red Que é bom também Apex Borla E HKS Que é muito bom Vamos lá Bui Parts Type 3 Vamos no número 3 Aqui Da transmissão DC Sport New Speed Jackson Race Style HKS Vamos pegar a número 2 Também pessoal O kit número 2 Beleza Pneus Extreme Performance Estamos Toyotiris Yokohama Kumo Vamos pegar Yokohama galera Yokohama é uma linha Muito boa de pneu Então aqui Agora não temos nada Liberado né pessoal Por enquanto Trade visual Vamos ver a frente Pessoal Quero ver se eu consigo Vamos ver se eles Opa Não Essa daqui não dá certo Não Por enquanto Não tem nada liberado Ainda no body kit Pessoal Provavelmente vai liberar Em próximas 10 ou 12 Corridas aí pra frente Beleza pessoal Então Vamos deixar Salvar E vamos continuar Com o nosso Bicho Eclipse Nas próximas Gameplays A gente vai trocar Vamos pegar o Toyota Supra Toyota Supra Top E trocar a cor dele Pintar característica Do Brandon Connor Mata a saudade Do Paul Walker Aqui nos jogos Né pessoal Need for Speed Underground Então pessoal Esse vídeo vai ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Galera Se gostarem Deixa o like E também pessoal Se inscreva no canal Ativa o sininho Nas notificações Para que fiquem atentos Pessoal A todos os vídeos De séries Que foram postados Aqui no canal Pessoal Curtam Favoritem Compartilhem Suas redes sociais Para que o canal Venha ter sua expansão Seu crescimento Cada dia mais Fechou família Desejar a todos Do fundo do coração Que Deus abençoe vocês Obrigado por terem assistido Essa gameplay até aqui Até a próxima gameplay Pessoal Um grande abraço a todos E beijão no coração Do fundo do coração Do Games Leonardo Tchau 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 Tchau